Gente, mais uma pérola do sal. Dessa vez para a gente entrar fundo no consumo do dia a dia. Sempre que eu falo sal integral, eu tô falando de um sal fresco, de um sal que não foi lavado, que não foi aditivado, que não foi moído. Mas quando eu falo desse sal, que é um sal artesanal, eu tô falando de um sal flocado. Ele não é um sal grosso, empedrado, como nós compramos para churrasco. Se você chegar perto, nós estamos fazendo imagens fechadas, você vai ver que ele é quase uma flor de sal. Na verdade, ele é um coproduto da flor de sal. Ou seja, quando a flor de sal se forma, o salineiro vai lá e pega com uma espumadeira. E o que decanta, porque deu um vento maior ou porque ficou mais tarde, o que decanta vai para o fundo e também é flocado. E aí a gente chama de coproduto da flor de sal. E não é que ele é um subproduto, ele é um coproduto porque isso é uma simbiose. Para formar a flor, precisa do que está no fundo para ele então virar a florzinha. Então, ele não é um sal duro, não é um sal empedrado, ele é um sal flocado, como se fosse uma flor que está pronta para despetalar. É um sal fresco, portanto o ideal é usá-lo em finalizações. Ou se você for temperar um feijão, um arroz, deixa para pôr no final do preparo. E aí você acerta só o teor de sal que você quer. E uma alerta que eu faço, sempre usar o fito, que é essa situação aqui, que você pode guardar já misturadinho com as ervas que você determinou, 10% de ervas. Aqui no caso, nós sempre sugerimos a semente de mostarda, a semente de coentro, as folhas de orégano e a pimenta do reino negra. Mas você pode fazer o fito que você quiser. Agora, você pode guardar assim, ele já misturado e você moer na hora, ou no moedor de sal. Ou você já pode triturar e deixar ele assim, na forma batida, que ele não umedece, porque essas ervas, elas são anti-umectantes natural. Além de, no caso dessas aqui, serem antioxidantes, anti-inflamatórias, cicatrizantes, digestivas e ainda sequestrante de metais pesados. Agora, eu trouxe aqui o nosso, né, que é de Mossoró, lá da Costa do Sal, é um coproduto da Flor de Sal. E nós sabemos que os chilenos arrendaram uma salina, lá na Costa do Sal, e estão levando esse sal para o Chile. Nenhum problema. Todo mundo pode e deve, né, se quiser, se puder, se tiver poder aquisitivo, nenhum problema. Só que, eles estão levando esse sal de altíssima qualidade, porque eles sabem que é um sal de altíssima qualidade. Lá no Chile só tem sal de rocha. Eles não produzem sal fresco. Então, eles estão levando, assim como a Alemanha, o Canadá, os Estados Unidos. O problema é que nós não valorizamos. Nós pagamos caro durante 10, 15 anos pelo sal rosa do Himalaia, pelo sal cinza de Gerrande. E agora, quando chega na hora de pagarmos um preço justo para o salineiro, porque isso aqui é um processo artesanal, todo mundo fica com ressalvas, né? Então, assim, soberania alimentar, um dos melhores sais do planeta, e nós resistindo, querendo comprar sal de vaca, querendo comprar sal grosso, tudo bem. Mas sal de vaca não é legal, o nome está dizendo, tá? E sal grosso é o caso de você não conseguir. É uma alternativa, é uma alternativa, vamos dizer, plano B. Mas o plano A é um sal integral, cujo custo é acima do sal moído, refinado, sal de mesa, que não tem nada de bom para nos oferecer. Não é um sal polimineral, ele está aditivado, ele está branqueado, ele está lavado, etc, etc. Então, vale a pena, porque vocês estão investindo na saúde, na saúde de vocês, de todo mundo que vai ingerir os preparos com esse sal. Agora, veja bem, o sal do chile é exatamente esse, aqui ele está mais branquinho, de repente sofreu uma breve lavada, mas é o sal que nós chamamos de sal integral artesanal, que o chile tem uma salineira lá, que eles arrendaram, e tudo vai para o chile. Se você gostou desse vídeo, dê um like, inscreva-se aqui no nosso canal, e clique no sininho para você receber as nossas próximas notificações. Esses vídeos são todos muito bacanas para fazermos nossa vida, tudo que nos cerca, muito melhor, mais feliz. Até a próxima!